Pois olha, de Mandi e Sorocabim até hoje, muitos anos se passaram, 1929 até agora, muitas duplas se fizeram, se formaram, se desfizeram, ganharam dinheiro, mas existe uma que é sobretudo famosa hoje. Vende tanto disco, faz tanto sucesso, quanto qualquer ídolo pop, ou ídolo de rock, ou ídolo dark, punk, essas coisas que tem por aí. É o Chitãozinho e Chororó. E por felicidade nossa, pra nossa alegria, nesta manhã de domingo, Eles estão aqui no Sesc da Pompeia, pra cantar pra gente. Os passarinhos enfeitam, os jardins e as florestas, são iguais as melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertaneja ou popular, serve de inspiração, como temor pra rimar. O construtor da floresta, faz seu prédio na paneira, E o maestro sabiá, faz seu show na aranjeira, Na copada de um pinheiro, canta alegre o bem de fim, A tarde na capoeira, canta triste a juritim. Quando ouço um disparo, de espingarda, tenho dó, Por saber que na palhada, está morrendo um chororó. Quando um gavião malvado, vem chegando de mansinho, Atacando sem piedade, deixa viu o canarinho. No pomar, as lindas asas, nas mais variadas cores, Num constante vai e vem, dos pequenos beija-flores, No moinho tico-tico, enche o papo de fubá, E a pombinha mensageira, foi pra nunca mais, Voltar. Aplausos 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 Aplausos